O mesmo rosto que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar, a minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar, pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais O mesmo rosto que eu arrastava corações Eu tô usando pra enxugar meu choro Olha aqui o esperto, sem carinho e sem teto Tô pagando, tô pagando, acho é pouco Confiança quebrada não cola Ser fiel não se aprende na escola Mas quem quer melhorar, melhorar Se você voltar, a minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Eu não traio mais, eu não traio mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Se você voltar, pra minha vida pode confiar Eu não traio mais, eu não minto mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais Safadeza muda o homem, mas saudade muda mais